A metade da minha timeline ontem era só aquele gol espetacular que devia ter ganhado o Rony. Do companheiro Richardson. E a outra metade era as duas com o menino, filho do moço que só nega imposto. Foram duas coisas se unindo numa explosão de sabores. Se a gente ainda tá com aquele retrogosto da multa de 22 milhões. Brasil feliz de novo. Nunca antes na história desse país se cumpriu promessa de campanha antes do mandato oficial começar. A imitação do Lula é uma bosta, mas foda-se, eu quis fazer. Se é que eu entrei em política mesmo, vou fazer um pequeno adedo. O que é que foi o povo dos outros partidos dizendo? Ó, não me falaram que iam tentar dar golpe falando de urna? Não mereço ficar sem dinheiro por isso, vou recorrer. Como se vocês nunca tivessem ouvido o Bozó ficar reclamando da insegurança, da fraude das urnas e tudo mais. Que é basicamente o golpe que vocês estão dizendo que não tem nada a ver com vocês agora. Como se vocês não tivessem tentado fraudar a eleição pegando o Bolsolão pra comprar voto. Que é outro tipo de golpe. Como se vocês tivessem repudiado a ação da polícia por não deixar o povo no Nordeste votar. Golpe três vezes, já pode pedir música no Fantástico? Como se vocês tivessem reprovado veementemente as manifestações dos terroristas nas ruas. Golpe, pensão completa, café, almoço e janta. Você só não é golpista agora que mexeu no bolso? Mas vocês eram fechados com o bolso até agora. Eu não hablo, golpes. Agora? Vai segurar na piroca dele até o final. Voltane. Daí, depois do gol de ontem, você descobre que o Richardson é dessas pessoas que você fala assim Ai, meu Deus, dá pra ter fé na humanidade. Gente, pra caralho que sai ajudando as outras pessoas a torto e a direito. Prova a sina. Tá bom, eu sei que isso é o mínimo, mas hoje em dia isso é coisa pra caramba. Aí, minha gente, a obra de arte fica mais bonita. Então, resta a pergunta. É possível separar o artista de sua obra? Provavelmente. A gente vai ter que lidar com essa situação uma hora. Sei que todo mundo que me escuta aqui, lá no Funtap, pelo menos torcendo um pouquinho contra o menino Ney. Cês acham que eu não conheço meu público, seus coração peludo? Aí eu devo dizer. Jair me arrependi. Santa dos ícones sem defeitos do terceiro dia. Fada sensata do deboche no atacado. Assim na meu peito. Nos alumiou o caminho para vermos com bons olhos uma comemoração 22 do Neymar. Inclusive, torcer pra acontecer. Meus irmãos, que obra de arte. Olha isso. Agora, se o menino Ney arregar e não fizer a comemoração do 22, a gente pode continuar postando um monte de foto do Jair chorando porque foi abandonado por ele. De qualquer jeito, só vejo vitória. Eca. Cadê o Alquim gel, Alquim gel, Alquim gel? Agora é hora daquelas coisas que vocês já sabem. Curtir e compartilhar. Bora militar junto?